O ano é atípico. Desde os primeiros meses, os números de focos de calor já estão com índices históricos desde 1998, quando começaram os levantamentos. Neste gráfico, a linha em verde é relativa à quantidade histórica mínima de focos, em laranja média, em vermelha máxima e as linhas em azul, os dados de 2020. Em março e abril deste ano, houve recorde de focos de incêndio em Mato Grosso do Sul e em todos os meses, os registros estavam acima da média. Os números estão em alta e o que mais preocupa as autoridades é que a partir do dia 20 de junho, oficialmente começou o inverno aqui de Mato Grosso do Sul, que tem três características que propiciam a propagação de incêndios. Umidade abaixo de 30%, temperatura acima de 30 graus e velocidade do vento acima de 30 por hora. Toda vez que chegar nesses fatores, é alto risco de incêndio florestal. Este vídeo mostra um incêndio em um terreno baldio no bairro Rancho Alegre neste fim de semana. Bombeiros foram acionados para o combate às chamas. Há suspeita de que seja uma ação criminosa que ocorre justamente em época de pandemia. Agrava problemas respiratórios nas pessoas. Então, além de ser um crime ambiental usar o fogo para eliminar combustível vegetal, nós temos um crime de saúde pública, que vai agravar ainda mais a situação das pessoas. Há que se ter atenção especial ainda para os incêndios florestais. No ano passado, a situação do Pantanal demandou até equipes de outros estados no combate ao fogo, que se alastrou por mais de 1.700 km². O chefe do Centro de Proteção Ambiental explica que neste ano o cuidado é redobrado e equipes parceiras também podem ser acionadas. Mas há que se acreditar na consciência ambiental das pessoas. A gente precisa da conscientização das pessoas daqui do estado para eliminar esse hábito cultural do uso do fogo como ferramenta de limpeza. Obrigado. Obrigado.